Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, novo vídeo de Akimobile e como vocês sabem é quarta-feira, é dia de masmorra galera, masmorra desta semana, você vai ver ela aqui hoje mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, já se inscreva, se ativa o sininho para não perder nenhum vídeo está saindo vídeo novos no canal todos os dias, episódios sobrevivendo a ele toda segunda episódios da nossa série Ark de PC toda quinta, Farm Simulator com mods toda sexta e vários vídeos saindo no canal para vocês de segunda a segunda a partir das 10 bons sobreviventes, como eu disse na programação deste mês de outubro, você que não viu a programação corre lá, vou estar deixando meu card aqui em cima a masmorra desta semana, que tem aí como foto o pássaro do terror temos um Rifle Tech, Gerador Tech, Boné de Pele e uma Sela Tech e Brewer Print de Tech Mosasauro galera, é uma masmorra fácil e está super fácil de fazer, tá galera? lembrando que o mapa dela eu postei lá no nosso grupo do WhatsApp você que não joga no meu servidor também é muito bem-vindo galera o link do grupo está na descrição, temos apenas uma parede para ir e voltar não temos nenhum espinho obrigatório, o restante são todos salas então, bora com medo para mais uma masmorra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto